Sim, vamos que vamos, vascaínas e vascaínos, olha, eu quero pedir aquela corrente a todos vocês para esse vídeo chegar até os jogadores do Vasco, porque eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que já está viralizando, que revoltou muito a torcida do nosso Vasco da Gama. Jornalista da Band Minas fala que é uma aberração o Vasco. Eu vou mostrar para vocês, mas antes disso eu quero pedir uma moral, se inscreve no canal, me dá essa moral aí, isso ajuda demais o meu trabalho, compartilha para geral e deixa aquele joinha, gente, joinha ajuda demais o meu trabalho e vamos que vamos. Olha, uma boa tarde a todos vocês, já preparei o meu fone porque eu quero acompanhar com vocês isso, é um absurdo, né? A mídia a gente sabe de onde vem, ela não é, ela não gosta, ela tem uma coisa com o Vasco e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo agora algo que revoltou e muito a todos os torcedores vascaínos. Vamos lá? Vamos acompanhar aí. Eu assisti os dois últimos jogos do Vasco. Cara, eu estou surpreso do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, eu acho uma aberração de verdade esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Esse time, para mim, não tem capacidade para tal. E aí eu estava pegando a escalação para te falar quem são os bons e os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior na escalação. É jogo rápido, vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Vamos lá. Léo Jardim, bom jogador. Paulo Henrique na lateral direita. Maico e Léo Pelé na zaga. Lucas Piton, não, 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 espera lá. Lucas Piton, ele não marca ninguém, não marca ninguém, ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho. Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues, bom, tem só... Ele é horroroso, que é o do helicóptero. E o Vierretti, que é um baita jogador. O Vierretti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder pro Vasco. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa final, nessa perna, pra mim já está garantido, na outra não está. Na outra não está, o Corinthians vai passar. Pode anotar. É, eu vou torcer muito, tá, seu jornalista. Pra você queimar a sua língua. E eu acho que também você deveria lavar bem a sua boca pra falar do Vasco, da forma que você falou. Você como jornalista de uma TV, falar da forma que você falou, de chamar um jogador de horroroso, eu gostaria de ver se fosse ao contrário. O próprio Emerson ou outro jogador, como você falou, Paulo Henrique, que hoje está jogando muita bola, chamasse você de horroroso. Eu gostaria de ver isso. Mas você acha que por ser jornalista, pode chegar e falar o que quiser. É, mas eu quero, galera. A campanha é, vamos bater esse vídeo lá nos jogadores. Vamos chegar até a eles. Nós vamos vencer vocês. E eu vou dar muita gagalhada de sua cara. É o que a gente espera. Vamos que vamos. Compartilha. Valeu.